Baixe livre app no Google Play ou na Play Store e viva um jeito diferente de se movimentar. Seguimos agora com o panorama da Covid-19, atualização de boletins, a situação da taxa de ocupação hospitalar. É um rápido panorama da situação da pandemia na macro região. A gente começa com a cidade de Patinga que registrou 33 novos casos da doença e 26 novos pacientes estão curados. Segundo o boletim, atualização dos dados nas últimas 24 horas. O mais recente boletim traz então um total de 10.042 casos positivos da doença desde o início da pandemia. Desse total, 9.424 recuperados e a cidade de Patinga tem 219 óbitos confirmados. A taxa de ocupação hospitalar na UTI Covid-19 SUS é de 73%, enfermaria Covid-19 SUS uma taxa de 28%, UTI não Covid-19 SUS taxa de 97% e enfermaria não Covid-19 SUS taxa de 85%. Na cidade de Manhuaçu, em uma forma geral, são 10 novos casos da doença e 8 novos pacientes curados. Dessa forma, desde o início da pandemia, 1.924 casos confirmados, desse total 1.864 recuperados e 16 casos em acompanhamento. São 44 óbitos confirmados, um número que se mantém ao longo das últimas semanas e 70 casos suspeitos. No Hospital César Leite, 41 pacientes internados, no total 17 necessitando de atendimento na UTI e, desse total, 14 são confirmados para Covid-19 e, portanto, na UTI dedicada a esse tratamento, a taxa de ocupação de 85%. Na enfermaria, são 24 pacientes, desse total 16 são confirmados para Covid-19 e uma taxa de ocupação máxima de 100%. Em Governador Valadares, dados gerais, são 66 novos casos de Covid-19, 58 novos pacientes curados e, infelizmente, um óbito de paciente diagnosticado com a doença foi registrado. Dessa forma, no boletim geral, são 8.779 casos confirmados desde o início da pandemia, desse total 8.306 recuperados, são 125 pessoas em isolamento domiciliar e, infelizmente, a cidade de Governador Valadares chega à marca de 300 óbitos de pacientes diagnosticados com Covid-19, estando ainda em investigação outras 19 mortes. Taxa de ocupação hospitalar na UTI Covid-19 SUS do Hospital Municipal e Hospital Bom Samaritano, 68,80% e, em hospitais particulares, a taxa de 93,80%. Temos a atualização do caso Hospital Irmã Denise, em Caratinga, o boletim mais recente divulgado nesta última terça-feira, dia 3 de novembro. São 10 pacientes positivos para Covid-19 internados, desse total 4 necessitam de tratamento em enfermaria e 6 em UTI. Apenas 2 pacientes suspeitos para doença, necessitando de internação neste momento, mas esses 2 pacientes precisam, então, deste atendimento na UTI.